A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer E não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente sente que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra, foi isto mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse naquele dia o que sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Mentira, foi tudo mentira Você não me amou Mentira, foi tanta mentira Que você contou Tão meigos, teus olhos Por Deus eu nem desconfiei História, tão triste Você contou E acreditei Pois quase chorei Agora desfeita a varça Só resta esquecer Mentiras que calam na alma Fazendo sofrer Rasguei suas cartas Rasguei suas cartas Queimei suas recordações Mentiras Cansei de ilusões Agora desfeita a varça Só resta esquecer Só resta esquecer Só resta esquecer Mentiras que calam na alma Fazendo sofrer Rasguei suas cartas Queimei suas recordações Mentiras Mentiras Cansei de ilusões Cansei de ilusões Cansei de ilusões Obrigado.